Sessão especial do Senado Federal, destinada a homenagear os 80 anos de criação do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da Presidência da República. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial é destinada, como já dito, a homenagear os 80 anos de criação do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da Presidência da República, nos termos do requerimento número 477, de 2018, do senador Fernando Collor e outros senadores. Convido para compor à mesa, Sua Excelência, o Sr. Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigoen. Convido também para fazer parte da mesa, Sua Excelência, o senador Fernando Collor. Convido também para fazer parte da mesa, o senador Guaraci Silveira. Sua Excelência, o senhor deputado federal Nelson Marquezelli. Sua Excelência, o diretor-geral da Abin, Janer Tesk-Rosken Alvarenga. O senhor embaixador José Luiz Machado Costa, representando o nosso chanceler Aloísio Nunes Ferreira e o Itamaraty. Representando os senhores embaixadores acreditados junto ao nosso governo, o senhor Milan Zakar, embaixador da República Eslovaca. E ainda, Sua Excelência, o deputado federal Aleluia. Não sei se já chegou. E Sua Excelência, o senador Eumano Ferrer, para compor a mesa que preside os trabalhos da manhã de hoje. Convido a todos, para a imposição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro. Muito obrigado. Obrigado. Música 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 Excelentíssimo senhor ministro chefe do gabinete de segurança institucional da presidência da república General Sérgio Etchgoin Excelentíssimas autoridades militares aqui presentes Excelentíssimas senhoras autoridades civis Senhores senadores senhores senadores senhores e senhoras deputados Convidados para esta cerimônia Elogio o senado federal por aprovar a realização desta sessão especial Em homenagem aos 80 anos do gabinete de segurança institucional da presidência da república O GSI conheceu nos tempos recentes notáveis transformações nas suas atribuições e competências Cumprindo extenso percurso histórico que lhe permitiu ao moldar-se as necessidades de um órgão dessa natureza Operando agora no quadro normativo de um Estado democrático de direito Faço minhas as palavras de sua excelência o ministro chefe do gabinete de segurança institucional General de Exército Sérgio Etchgoin Ao assinalar o resultado desta longa maturação Aproximando-a da concretização de uma ideia intuitiva A de que o chefe de Estado Num país da complexidade e das dimensões do Brasil Não poderia prescindir da assessoria pessoal e direta de um especialista em questões de segurança nacional Como ex-presidente da república Tive a oportunidade de confirmar Pessoal e institucionalmente A veracidade desta assertiva Contudo Para que o GSI pudesse desempenhar a sua principal missão Trabalhar para a segurança do Estado brasileiro Trabalhar para a segurança Fez-se necessário Para trabalhar Para a segurança do Estado brasileiro Fez-se necessário sofrer profundas alterações As quais, grosso modo Acompanharam a evolução histórica de nosso país No alvorecer da nossa república A questão da segurança nacional Do mandatário da nação Bem cedo se colocou Em períodos de notória instabilidade política A vida do presidente da república Corria riscos Prudente de Moraes, por exemplo Escapou ileso de atentado Graças à intervenção heroica Do coronel Luiz Mendes de Moraes Então titular da Casa Militar E órgão responsável pela segurança do presidente No período do presidente Getúlio Vargas As atribuições do órgão alargaram-se Por meio do decreto-lei nº 920 De 10 de dezembro de 1938 A partir de então A presidência da república Passou a ser estruturada Em um gabinete civil E um gabinete militar Cujas atribuições Passaram a incorporar temas Atinantes à segurança nacional Além de cuidar Da segurança pessoal do presidente Por isso mesmo Toma-se o decreto Do presidente Getúlio Vargas Como a certidão de nascimento Do atual gabinete de segurança institucional Para melhor cumprir Sua missão O GSI Como detalhe em seu planejamento estratégico Para o período de 2018 a 2023 Estruturou suas ações Em três grandes eixos A gestão da segurança Das instituições de Estado A gestão de assuntos estratégicos De interesse nacional E a gestão de inteligência de Estado Assim destaca o mesmo documento Abro aspas As atribuições clássicas De assessorar e zelar Pela segurança do presidente da República Somam-se hoje As competências de acompanhar As conjunturas interna e externa Para prevenir e articular O gerenciamento de crises Em caso de grave ameaça A estabilidade institucional Coordenar as atividades De inteligência de Estado Bem como realizar O assessoramento ao presidente Em assuntos militares E de segurança Vejam Vossas excelências Senhoras e senhores A enorme evolução Que o órgão experimentou Sempre em busca Do fortalecimento Das instituições democráticas Quando extingui Em 1990 O Serviço Nacional De Informação Meu intuito foi Exatamente O da transição Para um inédito Modelo institucional Que atendesse Aos novos desafios Postos à segurança Do Estado brasileiro Que clamava Aquela altura Por emancipação Modernização E agilidade Garantia Garantia De nossa soberania A defesa nacional Propõe-se A cobrir A mesma realidade Pois deve cuidar De um território De 8 milhões E 500 mil Quilômetros quadrados Com quase 17 mil Quilômetros De fronteiras Acrescidos De 4 milhões E 500 mil Quilômetros quadrados De águas Judicionais Povoado Pela quinta maior População Do globo E ainda Repleto De riquezas Naturais Que despertam A cobiça Do mundo Inteiro Os perigos E as ameaças Contudo Transformam-se Na velocidade Estonteante Do progresso Tecnológico Se os perigos E ameaças Utilizam-se De meios Até então Desconhecidos Os dispositivos De controle De segurança Devem acompanhar Esse progresso Estava imbuído Dessa preocupação Fundamental Quando já como senador Apresentei a proposta De emenda A constituição Número 67 De 2012 Que insere Todo o capítulo Quarto Ao título Quinto Da constituição Federal Referente A atividade Da inteligência E seus mecanismos De controle Ou seja A proposta Tem um condão Principal De constitucionalizar O tema Nesse sentido A PEC Conceitua a atividade De inteligência Define seus fundamentos Cria O sistema Brasileiro De inteligência E ainda Estabelece Os critérios E os órgãos De controle Exercendo Por dois mandatos A presidência Da comissão De relações Exteriores E defesa Nacional E ainda Da comissão Mista De controle Das atividades De inteligência Pude acompanhar O enorme desafio Enfrentado Por nossas Forças Militares De se colocar A par Dos avanços Tecnológicos No cumprimento De suas missões O mais Neuvrálgico Ponto Para tanto Em que pese O avanço Institucional Já alcançado Nos serviços Da inteligência É que a agência Brasileira De inteligência A BIM Ainda possui Sérias limitações Legais Na coleta De inteligência Que não dependa De fontes Humanas Notadamente No rol Das interceptações De meios telefônicos E cibernéticos Por conta disso Não raro A inteligência De que a BIM Precisa Acaba sendo Coletada Por agências Estrangeiras Às vezes Até mesmo Em nosso território Evidentemente Isso gera Vulnerabilidades Graves Que precisam Ser sanadas Pela via Legislativa Tudo isso Vale dizer Excelências Senhoras e senhores Atuando sempre Em contexto De crise E de Contingenciamento Orçamentário Em 2016 Por exemplo Estimava-se O custo Total De execução Do plano De articulação E equipamento De defesa O PAED Apresentado Pelo Ministério Da defesa Em 400 bilhões De reais Distribuídos Ao longo De 20 anos De 2012 A 2031 O que corresponderia A execução anual De aproximadamente 20 bilhões De reais A média Anual De investimentos Pagos De 2010 A 2014 Incluindo os restos A pagar Já pagos Representou Entretanto Aproximadamente 8 bilhões De reais Ou seja Apenas 40% Do investimento Previsto Absolutamente Insuficiente Para o cumprimento Da missão Que lhe foi delegada Pela nossa Carta Magna Esse conjunto De desafios Enfrentados Excelentíssimo Senhor Ministro General Sérgio Etigoen Autoridades Presentes Aqui à mesa Autoridades Que nos prestigiam Com sua presença Senhoras e senhores Esse conjunto De desafios Enfrentados Somente Realça A importância Que o GSI Assumiu Nos tempos Recentes De forma Que o órgão Se apresenta Cada vez mais Como sustentáculo Como sustentáculo Indispensável A estabilidade De nossas Instituições Democráticas E da própria Soberania Nacional Assim Na pessoa De sua excelência O senhor General Sérgio Etigoen Parabenizo O GSI Pelos seus 80 anos De existência E aproveito Para homenagear Também As nossas Forças Militares Que nos Que nos honram Com seus Valores Exemplos E dedicação Não deixando De acudir O Brasil Nos momentos Mais difíceis Inclusive Na atual Crise de Segurança Que vivemos Ao futuro Chefe Do GSI Sua excelência General De exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira Desejo Todo sucesso Na nova E destacada Missão Que assumirá A partir De 2019 E a sua Excelência O senhor Ministro Do GSI General Etigoen Os meus Mais efusivos Cumprimentos Pela Atuação Absolutamente Irrepreensível Que teve E vem tendo A frente Do Gabinete De Segurança Institucional Da Presidência Da República Muito obrigado A vossas excelências Senhoras e senhores Obrigado 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 Tenho a satisfação De passar a palavra A sua excelência O senhor Ministro Do Gabinete De Segurança Institucional General Sérgio Etigoen Daqui mesmo Olá Excelentíssimo Senhor Senador Fernando Collor de Mello Presidente Da Comissão De Relações Exteriores Defesa Nacional Deste Senado Autor Do requerimento Que tanto Nos honra Que propôs A realização Dessa sessão Especial Excelentíssimos Senhores Embaixadores Aqui presentes Excelentíssimas E excelentíssimos Senhores Parlamentares Excelentíssimas E excelentíssimos Senhores Ministros Do Superior Tribunal Militar Dos Tribunais Superiores Excelentíssimos Senhores Oficiais Generais Excelentíssimos Senhor Diretor Geral Dabin Demais Autoridades Presentes Estimados Integrantes Do GSI Minhas Senhoras Meus Senhores A todos Minhas Queridas E meus Queridos Amigos Inicialmente Quero Manifestar De forma Muito Clara A gratidão Ao Senado E a honra De estar Nesta Tribuna Do Senado Da República Falando Em nome Do Gabinete De Segurança Institucional Quando Comemoramos 80 anos De uma História Que nos Trouxe ao que Hoje Chamamos GSI E Comemorando Na Casa Do Confronto Das Ideias Porque Essa Que eu Acho Que é a Grande Receita Da Democracia Acredito Fortemente Que as Divergências Políticas São trilhos Trilhas Melhor Dizendo Que nos Conduzem Todos Ao bem Comum Ao interesse Nacional E jamais Poderiam Nos conduzir A trincheiras Em que nos Confrontássemos De forma Insana Em que A destruição Mútua Se sobrepusesse Ao interesse Comum É uma Honra Estar Nessa Casa É com Grande Satisfação Sr. Presidente Que tomo Parte Dessa Homenagem Sinto-me Honrado De chefiar O gabinete De segurança Institucional Da Presidência Da República No momento Justo Em que Ele celebra Seu Octagésimo Aniversário Em que Esta Excelsa Casa De Leis Marca Esta Data Com Uma Sessão Solene Esta Homenagem Pela Sede Em que Se dá Revela Um Certido De Oportunidade Extraordinário É Oportuna Porque Ressalto Quanto Caminhamos Juntos O Congresso Nacional E o GSI Para Aperfeiçoar Os Mecanismos De que Dispõe A República Na Garantia De Suas Próprias Instituições E se Ao Celebrar Destacamos O que Fizemos De Melhor Juntos Talvez Encorramos Menos Na Vaidade Que Se Depreendia Agora Nos Assuntos E se Fosse O Caso Fazer Uma Longa Enumeração Das Oportunidades Em que Vossa Excelência Pôde Demonstrar Nessa Sensibilidade Essa Sensibilidade E Esse Engajamento Por Ora Façamos Apenas O Registro De Que O GSI E Abin Em Última Instância A Própria Segurança De Nossas Instituições Contaram Sempre Nessa Casa Com Empenho Pessoal Do Presidente Fernando Collor De Melo Nas Mais Comezinhas Batalhas Orçamentárias As Mais Delicadas Discussões De maneira Que Faço Questão Já No Início Desta Sessão De 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 Presidente Collor Muitíssimo Obrigado Presidente Agradecimento No qual Incluo A Deputada João Moraes Que Tantas Vezes Tem Nos Ajudado Na Mesma Direção E Com Tanto Empenho Muito Obrigado Deputada Se Formos Atermos A Simples Nomenclatura Descobriremos Que Um Órgão Como Nome De GSI E Com Status De Ministério Só Veio A Surgir Em 24 De Setembro De 1999 Por Medida Provisória Assinada Pelo Então Presidente Fernando Henrique Cardoso Mas O GSI Tal Como Conhecemos É Fruto De Longa Maturação Institucional Que Lança Raízes Nos Primórdios Da República E Consolida Se De Fato Em 1938 Quando Da Instituição De Um Gabinete Militar Da Presidência Da República Se O Momento É Apropriado Para Tributos Registremos Desde Já Que A Própria Casa Militar Derivou De Um Estado Maior Do Presidente Da República De Que Se Encontram Registros Desde Pelo Menos 1890 E E Deste Estado Maior Surgiu A Primeira Demonstração Pública Do Patriotismo E Do Sentimento Do Dever Que Nos Inspiram Desde Sempre Foi Quando Como Já citou O Senhor Presidente Em 1897 O Titular Do Órgão O Coronel Luiz Mendes De Moraes Salvou A Vida Do Então Presidente Prudente De Moraes Num Atentado Malogrado No Cais Do Porto do Rio de Consideramos Que Um Órgão Com Atribuições Análogas A Do GSI Só Veio Surgir Em 1º De Dezembro De 1938 Quando O Governo Getúlio Vargas Em Pleno Estado Novo Bipartiu A Estrutura Da Presidência Da República Num Gabinete Civil E Outro Militar E Ao Fazê-lo Encarregou O Gabinete Militar De Coordenar Os Trabalhos Do Conselho De Segurança Nacional Que De Informações Sobre Todas As Questões De Ordem Financeira Econômica Bélica E Moral Relativas A Defesa Da Pátria Reflitamos Um Pouco Sobre Esta Data 1º De Dezembro De 1938 O Brasil Já Vivia A Ditadura Do Estado Novo E Os Ventos Que Sopravam Da Alemar Já Já Pronunciavam Claramente O Conflito Mundial Em Que Breve Seríamos Enredados Nessa Circunstâncias Era Natural Que O Conselho De Defesa Nacional E O Gabinete Militar Que O Coordenava Dedicassem Todas As Atenções Às Ameaças Clássicas Da Agressão Estrangeira Inclusive Por Meio De Seus Agentes Domésticos Noutras Palavras Não Se Cuidava Ali Porque Tanto Não Alcançava O Espírito Do Tempo Da Defesa Da Integridade De Nossas Instituições O Fato É Que O Gabinete Militar Cumpriu A contento As Funções Que Se Viu Investido Ao Ajudar A Planejar O Esforço De Guerra Seja No Front Externo Seja No Front Doméstico Foi No Conselho De Segurança Nacional Que Se Conduziram Os Estudos Que Viriam Frutificar Em Todo Arcabouço Normativo Relacionado Por Exemplo A Requisição Dos Bens Necessários As Forças Armadas E A Defesa Passiva Da População Ou A Expropriação De Bens E Direitos De Súditos Inimigos O Marco Institucional Seguinte Na História Do GSI Deu-se Já No Regime Democrático Em 1946 No Governo Do General Eurico Gaspar Dutra Cria-se O Primeiro Serviço De Inteligência Estruturado De Nossa História O Serviço Federal De Informações E Contra Informações Que Funcionou Sobre Autoridade Da Secretaria Geral Do Conselho De Segurança Nacional Isto É Sobre As Ordens Do Gabinete Militar Da Presidência Da República Demonstrando Que O Que Temos Hoje Não É Nenhuma Novidade Este Marco Importante Não Apenas Porque Já De Entrada O Legislador Identificou O Lócus Natural Da Atividade Inteligência Do Brasil Ela Tinha De Reportar-se Como É O Caso Ainda Hoje A Um Assessor Direto E Pessoal Do Presidente Da República Para Os Temas De Segurança Nacional Mais Do Que Isso 1946 É Um Marco Importante Porque Ali Passam A Estar Reunidas No Gabinete Militar Da Presidência Da República As Quatro Funções Essenciais Que Estão Na Mesma Natureza Do Atual GSI São Elas A Responsabilidade Pela Segurança Pessoal Do Presidente Do Chefe De Estado O Assessoramento Direto Ao Presidente Da República Em Assuntos De Segurança Nacional O Acompanhamento Cotidiano Do Desenvolvimento Desses Mesmos Temas E A Coordenação Interministerial A Este Respeito E A Coordenação Da Atividade De Inteligência Com O Passar Dos Anos O Gabinete Ou A Casa Militar Viu-se Encarregado De Outras Funções Complementares Que Só Fizeram Acrescentar A Sua Gravitação Institucional E A Sua Centralidade Para Segurança Do País E De Nossas Instituições 1970 Por Exemplo O Conselho De Segurança Nacional E Por Extensão A Casa Militar Que O Coordenava Recebeu A Atribuição De Dar Assentimento Prévio A Diversas Atividades Fundiárias Ou Econômicas Em Áreas Indispensáveis A Segurança Nacional Entre Elas Naturalmente A Faixa De Fronteira Paralelamente O Órgão Foi Incorporando Diversas Outras Funções Julgadas Relevantes Para A Promoção Da Segurança E Autonomia Nacionais Como As De Coordenar A Governança Dos Programas Estratégicos Como Nuclear O Aeroespacial Ou Nos Anos 70 E 80 Até Mesmo A Política Informática Senhor Presidente Senhores Parlamentares Senhoras Senhores Tenho Profundo Orgulho E Alegria De Anunciar Que No Dia De Ontem O Senhor Presidente Temer Assinou Pela Primeira Vez Na República A Política Nuclear Brasileira Presidente Pela Primeira Vez Um País Que Tem as Reservas Nucleares Que Tem E Que Domina O Ciclo De Combustível Nuclear E Só Existe Outros Dois Países Com Este Privilégio Os Estados Unidos Da América E a Rússia Tem A Partir De Agora Uma Política Nuclear Brasileira Feita A Muitas Mãos A Consultas Por Todo Brasil E Que Se Não Traz A Perfeição Dos Documentos Originários Fundas As Condições Para Que Ele Seja Aperfeiçoado Inclusive Com a Colaboração Do Nosso Congresso Nacional Fechando O Parênteses Mas Isso Sr. Presidente É História Isso Não Me parece Um Âmbito Apropriado Para Historiografia Desejo Sim Retomar A Consideração Com a Qual Principiei Essa Minha Exposição A De Que Ao Longo Das Últimas Décadas O Ministério Que Me Cabe Chefiar E Este Congresso Nacional Souberam Trabalhar Em Boa Sintonia Na Defesa De Nossas Instituições Democráticas O Marco Que Mais Nos Interessa Aqui Naturalmente É O Da Constituição De 1988 E A Carta Vigente Trouxe Uma Inovação Importantíssima Em Seu Artigo 91 Ao Ratificar A Existência De Um Conselho De Segurança Nacional Agora Rebatizado De Conselho De Defesa Nacional E Defini-lo Como Órgão De Consulta Do Presidente Da República Nos Assuntos Relacionados A Soberania Nacional E A Defesa Do Estado Democrático Com a Redemocratização E a Nova Constituição Todos Todos Os Arranjos Passaram Por Períodos De Adaptação E É Natural Que Esse Processo Tenha Afetado Também A Casa Militar O Que Importa Aqui Ressaltar É Que Na Tentativa E Erro Os Formuladores De Políticas Terminaram Ratificando Aqueles Arranjos Consagrados A Partir Dos Anos Trinta Confirmando A Casa Militar Como Ente Coordenador Dos Trabalhos Do Conselho De Em 1999 E Do Serviço De Inteligência Criado No Mesmo Ano Com O Nome De ABIN Como Órgão Central Do Sistema Brasileiro De Inteligência Naquele Ano 99 Esse Arranjo É Confirmado Com A Criação Com Nome Os Contornos Que Tem Hoje Do Gabinete De Segurança Institucional Da Presidência Da República Agora Com Direta E Imediatamente O Presidente Da República No Desempenho De Suas Atribuições Prevenir A Ocorrência E Articular O Gerenciamento De Crises Em Caso De Grave E Iminente Ameaça A Estabilidade Institucional Realizar O Assessoramento Pessoal Em Assuntos Militares Coordenar As Atividades De Inteligência Federal E De Segurança Das Comunicações Zelar Pela Segurança Pessoal Do Chefe De Estado Bem Assim Como Dos Palácios Presidenciais Mas Eu Queria Senhor Presidente Senhores Deputados Senhores Senadores Antes De Encerrar Estas Minhas Considerações Destacar O Quanto Somos Gratos No GSI Pelas Relevantíssimas Contribuições Que Esse Congresso Nacional Nos Tem Prestado No Fortalecimento Do Gabinete E De Seu Mandato Institucional Que Eu Que a Primeira Medida A Ser Destacada Nesse Contexto Foi A Criação Da Agência Brasileira De Inteligência Já Citada Naquele 1999 Posto Logo A Seguir Sob A Autoridade Do Minúcio Chefe Do GSI Começava Começava Ali Um Processo De Maturação Institucional Que Tinha Por Premissa A Ideia De Que Mesmo Um Regime Democrático Não Pode Prescindir De Um Serviço De Inteligência Capaz De Assessorar Adequadamente No Processo Decisório Um Serviço De Inteligência Comprometido Com O Primado Da Lei Com Estado Democrático De Direito E Com Os Valores Fundamentais Processados Por Nossas Sociedades E Expressos Na Nossa Constituição E Para Que Essa Nova Agência Estivesse Em Sintonia Com Missão Que Lhe Foi Atribuída Duas Coisas Eram Necessárias E Essas Duas Este Congresso Nacional Encarregou Se De Viabilizar No Seu Devido Tempo Em Primeiro Lugar Não Se Concebe Uma Agência De Inteligência Num Regime Democrático Que Não Esteja Sujeita Alguma Forma De Controle Externo E As Melhores Práticas Internacionais Dos Estados Unidos Do Reino Unido Do Canadá Indicam Que Não Há Órgão Mais Apropriado Para Exercer Esse Controle Do Que O Próprio Parlamento Pois Este Bom Passo O Nosso Congresso Deu Já No Ano De 2000 Poucos Meses Após A Criação Da BIM Ao Estabelecer A Comissão Mista De Controle Das Atividades De Inteligência A Secai Onde Tantas Vezes Tive A Honra De Comparecer Comissão Mista Aliás Que Experimentou Um Incremento Notável Em Suas Atividades Ao Longo Dos Últimos Anos E Isto Também Devemos Em Larga Medida Ao Empenho Pessoal Do Presidente Desta Comissão O Senador Fernando Collor De Mello Com Contribuição Valiosa Mais Uma Vez Agradeço Mas Havia Dizíamos Um Segundo Pré Requisito Para O Adequado Funcionamento De Uma Agência De Inteligência No Regime Democrático Era Preciso Um Referencial Normativo Que Identificasse Claramente Os Valores Que Deveriam Inspirá-la No Desempenho De Suas Funções E Que Ameaças E Desafios Deveria Monitorar Prioritariamente Com Vistas A Resguardar O Interesse Nacional E A Integridade De Nossas Instituições Este Segundo Requisito O Congresso Nacional Começou A Supri-lo Entre 2009 E 2010 Ao Analisar Criticamente Uma Proposta Gestada Na Foi Afinal Adotado Pelo Presidente Temer A 29 De Junho De 2016 Num Decreto Que Acolheu As Muitas Valiosas Contribuições Advindas Da Secai Temos Ainda Diante De Nós Algumas Lacunas Legais Já Citadas Pelo Nosso Presidente A Suprir Relacionadas A Técnicas Operacionais Da Atividade De Inteligência A Regulamentação Da Profissão Do Agente Do Analista De Inteligência Ao Fortalecimento E Aperfeiçoamento Do Controle Externo Esta É Uma Agenda Pendente Que Precisamos Retomar Na Medida Em Que Dará Muito Melhores Condições A Inteligência De Estado De Cumprir O Seu Papel Primordial O De Dotar O Tomador De Decisão Do Melhor Assessoramento Estratégico Possível No Momento Em Jornada A Frente Do GSI Deixo Apelo A Todos Parlamentares Que Aqui Estão Para Que Insistamos Na Concretização Dessas Lacunas Que Permanecem O Senhor Presidente Collor Citou Com Muita Propriedade E Coragem O Fato De Que Muitas Vezes A Nossa Soberania Está Na Mão Nas Mãos Das Agências Estrangeiras Que Aqui Operam Com A Liberdade Que Em Algum Momento Por Alguma Razão Provavelmente Inexplicável Talvez Encontrada Só Nos Recônditos Do Preconceito Ou Do Dogmatismo Não Conceder Uma Agência Brasileira De Inteligência As Melhores Condições Para Defender O Estado Brasileiro Senhor Presidente E O Senhor Identificou Como A Deputada João Moraes Também Tem Projetos Nessa Direção Com Muita Propriedade Fica Um Apelo De Despedida Estou Seguro Senhor Presidente De Que Este Congresso Nacional Tratará Dessas Questões Com Zelo E Atenção Necessários Como Aliás Vem Tratando E Que Nessa Caminhada Reformaçaremos A Boa Sintonia Estabelecida Em Proveito Do Brasil Com Essa Mensagem Senhor Presidente Eu Me Aproximo Do Termo Dessas Minhas Considerações Para Para Encerrar Desejo Apenas Fazer Um Registro Final Que Julgo Incontornável Trata De Um Agradecimento E Um Reconhecimento Público Aos Notáveis Servidores Do Estado Brasileiro Que Me Precederam Nesta Minha Função Bem Como Os Profissionais Que Nos Últimos Dois Anos Tive A Honra De Comandar Os Primeiros Legaram Nos Uma Cultura Institucional Muito Sólida De Compromissos Com A Causa Nacional Que Esperamos Ter Reforçado Nos Últimos Anos Quanto Aos Segundos Quero Apenas Destacar A Satisfação Que Tive E Que Tenho Dioturnamente Ao Constatar O Profissionalismo Patriotismo E O Sentimento De Missão Deste Quadro Excepcional No Oitagésimo Aniversário De Sua Criação Manda A Justiça Que Prestemos A Eles O Tributo Devido Na Certeza De Que Com A Descrição Que Lhes É Própria Eles Continuarão Empenhando O Melhor De Seus Esforços Na Promoção Nacional Estendo Meu Agradecimento A Visão De Estado Do Presidente Temer Que Permitiu Estimulou E Demandou Para Que O GSI Pudesse Ser Efetivamente O Assessor De Segurança Nacional Que Merece Uma Nação Que Não Nos Esqueçamos Há mais De 50 Anos É Uma Das Dez Maiores Economias Do Mundo Temos Nesse Plenário Congressistas Parlamentares Militares Magistrados Amigos Que Saberão Certamente Olhar Para o Passado E Identificar A Amplitude E A Profundidade E A Gravidade De Todas As Crises Que Atravessamos Nos Últimos 50 Anos Pois Todas Elas Senador Tasso Gereissati Nenhuma Delas Nos Tirou Do Time Do Clube Das Dez Maiores Economias Do Mundo Esse País Com Essa Dimensão Com A Descrição Que Apresentou O Presidente Collor Me Antecedendo Não Pode Deixar De Ter Ao Lado Do Presidente Da República O Que Eu Pude Ser Graças Exclusivamente A Visão De Estado A Grandeza E A Percepção Do Presidente Temer A Quem Faço Questão De Homenagear Nesse Momento Aproveito Para Desejar A Todos Que Tenham Um Fim De Ano Muito Feliz Que Os Reencontros Familiares Os Momentos De Meditação Que Vêm Com Esses Momentos Lhes Tragam O Balanço Positivo Do Que Caminharam E Com As Perspectivas Do Governo Que Vem No Próximo Ano Encontremos As Frestas As Portas As Janelas Necessariamente Abertas Na Direção Da Conciliação Que Será O Único Caminho Que Nos Conduzirá A Prosperidade Que Nós Merecemos E Que Exigem Os Que Nos Suciderão Muito Obrigado A Todos Obrigado Muito Obrigado Gostaria De Registrar A Presença Neste Plenário De Suas Excelências Os Senadores Flecha Ribeiro Tasso Gereissati Cristóvão Buarque De Sua Excelência A Senhora Deputada Jô Moraes E Dos Demais Parlamentares Que Por Aqui Passaram Para Homenagear Estes 80 Anos De Criação Do Gabinete De Segurança Institucional Da Presidência Da República E Trazer Também O Seu Reconhecimento Ao Grande Trabalho Desempenhado Por Sua Excelência O Senhor Ministro Do Gabinete De Segurança Institucional General Sérgio Etigoin Continuando Nossa Sessão Passo A palavra Sua Excelência O Senador Guaraci Silveira Muito Bom Muito Obrigado Pela Generosa Senhora Muito Obrigado Presidente Fernando Collor Senhor Embaixador Embaixador Da República Eslovaca Milan Zakar Embaixador José Luiz Machado Senhor Ministro De Estado De Gabinete Segurança Sérgio Tigóia Ao Senhor Janner Teske Alvarenga Dizendo Abin Aos Senhores Que Aqui estão Presentes Todos que Acompanham a mesa Meus colegas Senadores Ao povo Brasileiro Que Nos Vem neste Momento Que nos Assiste Que assiste A TV Senado A Rádio Senado Temos Que Render Justas Homenagens Homenagens Ao Senhor Presidente Fernando Collor Por Esta Sessão Solene Nada É Mais Justo Que isso Homenagear Senhor Presidente O Gabinete De Segurança Institucional Mas Eu Queria Ir Um Pouco Além Que Essa Homenagem Estendesse A Todas Nossas Forças Forças Armadas Meu Presidente Lembro-me Que Antigamente E quem Está mais Velho Tenha Oportunidade De lembrar O mais Antigamente Quando Era Chamado O Nosso Ministério Das Forças Armadas Ministério Da Guerra Um Tema Ou Um Nome Que Parece Que Não Justifica A História Porque Nós Nunca Fomos Do Ministério Da Guerra Nós Fomos Do Ministério Da Paz Sempre As Forças Armadas Brasileiras Que Eu Peço Licença Para Homenageá-las Em Toda Sua História A Não Ser O Pouco Entrever Que Tivemos Com Uruguai Ou Com Argentina Que Deixemos Esse Entrever Agora Apenas Para O Futebol E Tivemos Fomos Obrigados A Entrar Numa Guerra Que Também Não Era Nossa A Guerra Do Paraguai Mas Mas Daí Para Acá As Forças Armadas Senhores Nunca Entraram Num Conflito Que Fossem Nosso Nós Entramos Em Embates Que Não Eram Nossos Entramos Na Segunda Guerra Mundial Fruto De Um Psicopata Hitler E Mussolini Mas Lá Foram As Forças Armadas Brasileiras Com O Nosso Sangue Abastecemos O Solo Italiano Sangue De Heróis Nós Temos Que Homenagear Seja O Nosso Verde Oliva O Nosso Azul Celeste Ou Branco Nove Branco Neve Nas Nossas Três Forças Armadas Que Eu gosto De chamar Das Nossas Forças De Paz Porque Nunca Nós Brasileiros A nação Brasileira Nós Tivemos Conflitos No Nós Sim Procuramos Entramos Em Conflitos Para Salvar A Humanidade E Nada Melhor Significativo Do que Isso Foi A Nossa Participação Na Segunda Guerra Mundial Uma Briga Que Não Era Nossa Uma Briga Que Era Contra A Humanidade E o Exército Brasileiro As Forças Armadas Brasileiras Lá Esteve Senhores 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 Eu Não Poderia Deixar De Reconhecer O Que Aconteceu E Está Acontecendo Quando As Nossas Forças Armadas Estão Socorrendo O Povo Do Haiti Vítimas De Uma Catástrofe Ah Senhores Ah Meu Presidente Fernando Collor Como As Nossas Forças Armadas São Importantes Agora Temos Lá Na Nossa Divisa Norte Nossa Antetrião Está Lá As Nossas Forças Armadas Cuidando De Uma Crise Que Nós Não Criamos Mas Uma Crise Fruto De Um Psicopata Que Governa Venezuela Que Oprime O Seu Próprio Povo Mas As Nossas Forças Armadas Estão Lá Nossas Forças Armadas Estão Lá Fazendo Nove Mil Refeições Por Dia Tratando Daquele Povo Dos Retirantes Venezuelanos A Ação Das Nossas Forças É Muito Mais Uma Ação Humanitária Não Posso Esquecer Que Na Minha Juventude Colaborei Com Exército Com Os Beques A Construção Da Cuiabá Porto Velho Da Cuiabá Santarém Da Manaus Porto Velho E lembro-me Com saudade Como Senhor Presidente Nós precisaríamos De novo Equipar Os Beques Que tanto Fizeram E podem Fazer Por Esse Brasil Nós Temos Que Honrar Isso Meus Caros Senhores Militares O Brasil Muito Deve Mas Eu vou Além Disso A Nação Brasileira Muito Deve Espero Que A História Que Deve Sempre Fazer Justiça Faça Justiça As Forças Armadas Brasileiras Porque Nós Não Somos Forças Armadas Nem Forças De Guerra Nós Somos Forças De Paz E Nisso Parabéns Presidente Fernando Collor Por Essa Sua Atitude De Homenagear O Gabinete De Segura Institucional Homenageamos A Eles Mas General Tegóia Queremos Homenagear Todas Nossas Forças Armadas Porque Não São Forças Armadas São Forças Da Paz Deus A A Todos Os Senhores Nessa Ação Que Muitos Têm Feito Pela Humanidade E Particularmente Pelo Brasil Deus Abenço A Nação Brasileira Através Dos Senhores Muito Obrigado Passo A Palavra Agora A Sua Excelência O Senador Wellington Fagundes Senhor Senhor Presidente Fernando Collor de Melo Senhoras E Senhores Senadores E A Todos Que Aqui Prestigiam Esse evento Eu Quero Hoje Nessa Sonalidade Senhor Presidente Em Que Se Comemora Os 80 Anos Do Gabinete Da Segurança Institucional O GSI Trazer O Meu Testemunho Que Julgo Ser Muito Importante Este Ano Fui Escolhido Para Ser O Relator Setorial Do Orçamento Geral Da União Nas Áreas De Justiça E Defesa E Nesse Tempo Entre Elaboração E A Entrega Do Meu Relatório A Comissão Missa De Orçamento Mantive Diálogo Aberto Com 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 Mandos Militares E Também Os Órgãos De Segurança Foi Um Tempo De Grande Aprendizado Em Que Se Ressaltou Com Mais Clareza A Importância Dessas Instituições A Defesa Da Pátria A Garantia Dos Poderes Condicionais E Da Lei E Da Ordem Descortinam Um Cenário Que Nos Permitem Saber Que Somos Os Donos Da Chave Do Nosso País Da Nossa Pátria Mesmo Diante Das Reconhecidas Dificuldades Do Dia A Dia Do Nosso Povo Da Crise Fiscal Que Os Governos Enfrentam Junto A Os Fatos Geradores De Incertezas É Preciso Ter Em Mente Que A Base Da Nossa Nação Está Firme E Bastante Segura Nesse Cenário O Gabinete De Segurança Institucional Ligado A Presidência Da República É Ponta Fundamental Nessas Garantias A História Acumulada Em 80 Anos Nos Mostra Que A Diversidade De Cenários Econômicos E Sociais De Nosso Imenso País Que Resulta Em Vasta Complexidade De Ações Tem Recebido Do GSI E Dos Seus Antecessores O Tratamento Necessário Ao Aconselhamento Inteligente No Que Diz Respeito A Segurança Nacional Todos Devem Se Lembrar Do Papel Que O GSI Desenvolveu Nos Episódios Dos Caminhoneiros Agora Bem Recente E Transportadores Ligando Ações De Forma Atenuar Os Efeitos Daquele Movimento Sobre O Cidadão Portanto Posso Dizer Que Se Trata De Uma Estrutura Importante Fundamental De Grande Relevância Para O Povo Brasileiro Quero Inclusive Dizer Que Nessa 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 Oportunidade Como Relator Tive Também A Oportunidade De Conversar Com Comando Geral Do Nosso Exército Através Do General Vilas Boas Nas Palestras Poder Saber Inclusive Presidente Collor Que A Minha Cidade Rondonópolis Ali No Entroncamento Da BR-163 Com a 364 Poderia Ser O Grande Estupir De Uma Crise Social Se Não Fosse A Presença Exatamente Da Inteligência Das Forças Armadas Dado Que Rondonópolis Hoje É Um Dos Maiores Centros De Caminhões Nós Temos ATC Que É A Maior Associação De Transportadores De Cargas Do Brasil E Uma Cidade Em Que Os Caminhoneiros Lá Vivem Moram Lá Portanto Deixaram As Carretas Nas Estradas E Estavam Dentro De Casa Então Isso Fez Com Que Naquele Local Que É O Estrangulamento Toda A Região Amazônica Depende De Passar A Carga Por Aquela Região Entre Rondonópolis E Cuiabá Então Ali Foi Estratégico E Por Isso A Inteligência Lá Das Forças Armadas Dando A Manutenção Inclusive De Alimento Combustível Foi Fundamental Para Que De Uma Forma Pacífica Pudesse Resolver Isso Que Poderia Ser Uma Grande Crise Social No Nosso País Encerrando Aqui Então Com Isso Quero Registrar O Meu Aval As Palavras Do General Sérgio Etchegon Ministro Chefe Do SI Que Com Extrema Sabedoria Foi Taxativo Ao Dizer Na Solenidade No Palácio Do Planalto Que Só Alcançaremos A Prosperidade Que Tanto Almejamos Se Tivermos A Grandeza Cívica De Deixar A Porta Aberta Para A Conciliação Nacional E O Que É Pacificação É O Único Caminho Para A Superação Desta Que É Sem Dúvida A Maior Crise Política Que Já Experimentamos E Claro Uma Crise Política Acumulada Com Uma Crise Econômica Que Aí Nos Dá Mais A Incerteza De Que Se Não Tivermos Aqui O Equilíbrio Político Dessa Casa Do Congresso Nacional É Dificilmente Resolveremos A Crise Econômica E E Aí Sr. Presidente Collor Com A Sapiência Com A Sabedoria De Vossa Excelência Não Só Na Condução Desta Sessão Homenageando Aqui Um Órgão Tão Importante Também Com Certeza Aqui No Equilíbrio Dessa Casa Vossa Excelência Como Líder Sempre Tem Nos Orientado Também Para Que A Gente Possa Encontrar Esse Caminho E Como Parlamentares Temos Em Nossas Mãos Parcela Importante Desse Reacerto Com Um Novo Governante Eleito Pela Vontade Popular Temos A Possibilidade De Realizar As Reformas Que Beneficiam A Nação E Sobretudo O Nosso Cidadão De Fato General O Brasil Nunca Precisou Tanto Da Grandeza Dos Seus Homens Públicos Como Agora Por Isso Nós Queremos Aqui Parabenizar A Todos Que Fazem Parte Do GSI Com Isso Parabéns Mais Uma Vez O Presidente Fernando Colo De Melo Que É O Presidente Dessa Sessão E Autor Do Requerimento Para Essa Sincera E Justa homenagem Meu Muito Obrigado A Todos E Parabéns Antes de Passar A Palavra Ao Próximo Orador Eu Gostaria De Fazer Aqui Registro Excelentíssimo Senhor Ministro Sérgio Etigoen Há O Trabalho Desenvolvido Na Comissão De Orçamento Do Congresso Nacional Por Sua Excelência O Senhor Senador Valdemir Moca Que Foi Uma Peça Importante Para Que O Orçamento Do Gabinete De Segurança Institucional E Da Abin Não Sofresse Modificações Tão Drásticas A ele Portanto Os Meus Agradecimentos E O Meu Reconhecimento Ministro Bem como Também Os Meus Agradecimentos A Sua Excelência O Senador Wellington Fagundes Que Como Relator Setorial Do Orçamento Trabalhando Dentro Do Congresso Nacional Também Muito Contribuiu Para O Êxito Das Nossas Iniciativas De Impedir Que Avançassem Sobre O Orçamento Do Gabinete De Segurança Institucional E Da Agência Brasileira De Inteligência Passo A Palavra A Sua Excelência O Senador Cristóvão Buarque Senhor Presidente Autoridades Da Mesa General Etchegoyen Senhoras E Senhores Eu Creio Que No Brasil Não Sei Se Por Sermos Uma Nação Muito Jovem Não É Todo Dia Que Podemos Comemorar Uma Instituição Com 80 Anos Não São Muitas Se Formos Olhar Mas Além Disso Uma Instituição Que Tem Demonstrado Um Compromisso Tão Fundamental Com a Nação Como um Todo Mas Sobretudo Pela Coincidência Que Neste Momento Nós Temos Na Chefia Uma Pessoa Um Patriota Um Homem Brilhante Como Sérgio Etchegoyen E Digo Isso Não Apenas Pelo Que Leio Mas Por Uma Visita Que Fiz A Ele Uma Vez E Uma Conversa Longa Que Tevemos Um Momento Que Estava Muito Preocupado Com A Situação Brasileira E Comecei A Procurar Pessoas Inclusive Presidente Collor E Fui Conversar Com Ele Diz Quero Conversar Apenas Para Saber Como Estão As Coisas No Brasil E Daqui Para Frente Tivemos Uma Conversa Que Me Deixou Gratificado Especialmente Porque Na Conversa Surgiu O Nome Dessa Outra Figura Formidável Que É o General Eduardo Vilas Borges Que Foi Colega De Infância De Toda A Vida Creio Que Até Dos Proprios Pais Que Foram Amigos Também E Nesse Momento Que A Gente Vai Iniciar Um Novo Governo Eu Quero Dizer Que Eu Fico Preocupado Com A Saída Desses Dois Nomes Do Cenário Sinceramente General Quando o Senhor Falou Em Despedida Eu Senti Um Friozinho No Coração Porque O Senhor E O Vilas Boas Passam Ao Brasil Uma Tranquilidade Para Os Próximos 80 Anos E Creio Que Nessa Casa Aqui Cada Vez Que Vamos Fazer Uma Homenagem Pelo Tempo Que Passou A A Deve Se Preocupar Com Nome De Algumas Coisas Democracia Por Exemplo Vocês Representam Uma Grande Segurança Para Todos Nós Estabilidade Estabilidade Das Instituições Da Moeda Que Muitos Até Hoje Desprezam Como se Fosse Uma Coisa Menor Estabilidade Da Moeda É Fundamental Para Qualquer Nação Um País Tem Bandeira Tem Hino E Tem Moeda E Nós Nos Acostumamos No Brasil A Não Respeitar A Moeda Como Símbolo Fundamental Daí Que Somos Campeões Mundiais Na Quantidade De Moedas Nenhum Outro País Teve Tantas Moedas Ao Longo Do Século XX Além Da Estabilidade Da Democracia Segurança País Sem Segurança Não Funciona E Vocês Representam Isso E A Segurança Exige Inteligência Inteligência Da Educação Dando Inteligência A Todos Os 210 Milhões E Inteligência No Sentido Que Se Usa De Conhecer As Coisas Que Estão Acontecendo No Mundo Nós Precisamos Nos Abrir Para Saber Que O Mundo Está Nos Deixando Para Trás Países Que 40 Anos Atrás Tinha Metade Da Renda Per Capta Brasileira Hoje Tem o Dobro Como a Coreia Do Sul A China Que Tinha Menos 10% Hoje Tem mais Do Que O Dobro Ou seja Inteligência Para Que Saibamos O Que Está Acontecendo No Mundo E Inteligência Para Sabermos O Acrescentar A Preocupação Com Segurança É O Quadro Social Não É Segura Um País Que Hoje A Gente Vê Pelo Noticiário Tem A Quantidade De Pobres Tem A Quantidade De Pessoas Na Miséria Mais Grave Que A Pobreza Que O Brasil Tem Esse É O Vetor De Insegurança Inclusive Moral Pela Vergonha Que A Gente Termina Sentindo E Aí Para Não Deixar De Falar Senão Vocês Vão Achar Que Eu Já Me Despedi Até É A Importância Da Educação Como Vetor De Unidade Nacional Da Educação Como Vetor Do Progresso Sobretudo Em um Tempo Em que O Verdadeiro Capital É O Conhecimento A Itália Aí Eu Concluo Não Era Um País Cito 60 Anos Atrás E Se Com as Crianças Na Escola E Os Jovens Nas Forças Armadas A Itália Nem Idioma Tinha Eram Muitos Idiomas Foi Preciso Ensinar Italiano Aos Italianos Foi 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 Escola Que As Crianças Aprenderam E Foi No Exército Que Os Jovens De Diferentes Principados Se Fizeram Italianos O Brasil Precisa De Soldados E De Professores E Eu Fico Aqui Contente Estão Homenageando Uma Instituição Militar E Através Dela Uma Figura Militar Com A Liderança Que O Senhor Tem General Muito Obrigado Por Ter Cumprido Esse Papel Eu Espero Que Se Substituto Ou No Plural Talvez Preciso De Mais De Um Sejam Capazes De Continuar Passando A Tranquilidade A Segurança Que O Senhor Nos Passou Muito Obrigado Agradecendo Mais Dos Dos Oradores Que Fizeram Uso Desta Tribuna No Momento No Dia Em que Homenageamos Os 80 Anos De Criação Do Gabinete De Segurança Institucional Da Presidência Da República Hoje Sobre O Comando De Sua Excelência O Ministro Sérgio Etchgóin Eu Gostaria De Agradecer A Presença Dos Senhores Ministros Do Superior Tribunal Militar Ministro José Barroso Filho E Maria Elisabeth Rocha Ao Senhor Secretário Executivo Do Gabinete De Segurança Institucional General de Divisão Valério Estunf Trindade Ao Assessor Especial Do Gabinete De Segurança Institucional General de Divisão Carlos Roberto De Souza Peixoto Ao Senhor Secretário de Gabinete De Segurança Institucional Senhor General de Brigada Newton José Batista Moreno Júnior Ao Senhor Secretário do Gabinete De Segurança Institucional Senhor Major Brigadeiro Dilton José Chuc Ao Senhor Secretário do Gabinete De Segurança Institucional Senhor Contra Almirante Antônio Capistrano Filho Ao assessor do Gabinete de Segurança Institucional Senhor Brigadeiro Osmar Lutens Machado Ao Diretor Adjunto da Agência Brasileira da Inteligência Senhor Frank Márcio de Oliveira Ao Secretário de Planejamento e Gestão da ABIN Senhor Antônio Augusto Muniz de Carvalho Ao Senhor Comandante do Chefe de Gabinete do Ministro de Estado Chefe do GSI Senhor Comandante Ricardo Ibsen Ao Senhor Superintendente de Segurança do Rio de Janeiro Senhor Augusto César Pinto Benac Ao Senhor Advogado Geral da União no ano de 2016 Senhor Fábio Medina Osório Ao Professor e Autor do livro Lobisomens e Borboletas que contou com o apoio do Gabinete de Segurança Institucional Senhor Hugo Studart E ao Diretor de Administração e Finanças do SEBRAE Nacional e Chefe do Gabinete da Presidência do Senado Federal no período de 2014 a 2015 senhor Vinícius Lages além de agradecer também a presença entre nós dos senhores parlamentares das senhoras parlamentares e aqui em nome de todos eu gostaria de cumprimentá-los citando o nome da deputada Jô Moraes que como aqui muito bem referido por sua excelência o senhor ministro Sérgio Etchgoin vem na Câmara dos Deputados desempenhando um mandato com absoluta segurança com absoluta com absoluto conhecimento das necessidades das nossas Forças Armadas e do Gabinete de Segurança Institucional e dos órgãos a ele subordinados meus cumprimentos a vossa excelência senador deputada Jô Moraes gostaria de finalizar esta reunião agradecendo mais uma vez a sua excelência agradecer o senhor ministro Sérgio Etchgoin por ter aceito o estabelecimento desta data para que nós pudéssemos homenagear os 80 anos do GSI agradecer a presença de todos os senhores oficiais militares das senhoras e senhores um cumprimento especial a senhora esposa do general Etchgoin muito obrigado pela sua presença também entre nós e finalmente cumprida a finalidade da sessão agradeço como já fiz nominalmente a todas as personalidades que nos honraram com seu comparecimento bem como a audiência pela rádio Senado pela TV Senado dos nossos telespectadores pela audiência desta sessão extremamente importante para a construção do nosso Brasil muito obrigado a todos e parabéns general Sérgio Etchgoin muito obrigado e aí ? 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 Obrigado.